Plantão Taiguara Almeida trazendo para você que está aí do outro lado tudo relacionado a perfumaria nacional e internacional e gente, eu vim aqui acabar com as especulações que estão rolando a respeito de um novo lançamento da Natura que seria o Crisca Arrasa então eu peço encarecidamente que você aí do outro lado não esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhar muito esse vídeo porque eu vou falar tudo o que eu já sei a respeito do Arrasa e do Delírio que é o novo Crisca Delírio que muito em breve estará entre nós bom, eu quero agradecer ao meu amigo e inscrito aqui do canal que é o Tiago que me deixou muito bem informado e por quê? porque andou circulando por aí uma foto de um frasco do Crisca sem o líquido e estava escrito Crisca Arrasa futuro lançamento aí todo mundo começou a ficar desesperado é o lançamento do novo Crisca é o novo Crisca e tal e vai em cima e vai embaixo e eu fiquei na minha gente não tinha certeza de nada então eu só queria gravar esse vídeo depois de ter certeza para deixar você informado mesmo então o que aconteceu gente esse Crisca o Crisca Arrasa não é lançamento nacional ou seja não vai ser lançado aqui no Brasil o Crisca que vai ser lançado aqui no Brasil é o Crisca Delírio é esse que vai ser lançado aqui no Brasil o Crisca Arrasa já foi lançado mas foi lançado na Avon na Avon já na Natura Internacional poderia ser a Avon é tudo mesma coisa né meu povo então enfim então foi lançado na Natura Internacional foi lançado há duas semanas atrás na Natura do Chile e na Natura do Peru isso mesmo foi lançado lá então não é lançamento nacional tanto é que vocês sabem qual é o Crisca Arrasa na realidade só fez mudar de nome meu povo é o Crisca Mania que foi lançado lá no Chile como Crisca Arrasa e no Peru como Crisca Arrasa é por isso que na foto que andou circulando que está sem o líquido dentro vocês percebem que a parte de cima do frasco é lilás está aqui tanto é que a foto que está no layout é da propaganda chilena do Crisca Arrasa contém as mesmas notas cacau caramelo flor de sal tudo gente é o Crisca Mania que foi lançado lá fora como Crisca Arrasa então ó é esse bonitinho aqui foi lançado lá fora por quê? porque aqui no Brasil vai ter lançamento mas é o Crisca Delírio Crisca Delírio é esse que vai ser lançado aqui no Brasil esse ainda está tudo embaixo de sete chaves mas quando eu souber qualquer novidade eu venho aqui trazer tudo para você que está aí do outro lado ficar sabendo de tudo em primeira mão assim como os lançamentos dos essenciais feminino e masculino Mirra e sobre o novo Luna Absoluta então sabendo eu gravo o vídeo com tudo bem direitinho para você que está aí do outro lado então esqueçam o Crisca Arrasa e comecem a pensar no Crisca Delírio porque esse daqui que esteve entre nós é o que agora está lá no Peru e no Chile tá bom? então é isso gente vim deixar vocês muito bem informadas a respeito dos novos lançamentos no caso o novo Crisca Delírio que quando eu souber de coisas, de notas de tudo eu venho fazer um vídeo para vocês para deixá-las informados tá bom? então é isso eu espero que você aí do outro lado tenha curtido esse vídeo fiquem com Deus e até o próximo tchau 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 tchau